coisa boa vou lá muito obrigada eu vou fazer aquele buffet livre como que faz? pago antes? não, pode almoçar e pagar na saída tá jóia tô mostrando pro pessoal do youtube do meu canal tá mostrando o buffet tudo como é que é o nome mesmo do restaurante? Osteria Grill gente, vamos conhecer aqui ver o que que temos de bom eu sempre almoço aqui já quando eu venho aqui pra Curitiba eu almoço aqui, sabe? que tem as carnes que ficam ali você pode escolher as carnes, né? e agora vamos ver o que que nós temos aqui de buffet saladas, ó é, aquela com trigo de quibe, né? agora aqui os pratos quentes tem feijoada feijão, arroz branco, arroz integral couve cebola, hum, que delícia macarrão batata doce, aquele não sei o que é isso aqui também não sei essa é peixe, acho frango franguinho vamos comer então peraí gente, eu peguei aqui saladinhas não temperei com nada aqui peguei uma covinha refogada arroz, feijão e essa vermelha aqui com chambeterraba uma carninha aqui de panela e ela vai trazer um franguinho aqui daqui a pouco pra mim, um franguinho assado que eu pedi também tudo isso R$17,90 à vontade e depois tem a sobremesa também que eu vou pegar lá que também é à vontade então gente, ó R$17,90 dá aproximadamente R$2,75 ou R$2,80 tá barato demais pra comer à vontade, hein gente e comidinha boa então gente, ó de sobremesa nós temos aqui gelatina pudim de coco já peguei um pouquinho esse daqui o que é? tortinha de banana tortinha de banana e esse? de baunilha creme de baunilha e sagu então eu fui dessa vez de sagu e o pudimzinho de coco da próxima vez eu experimento os outros obrigada amor ó, policiamento aqui no centro polícias ali bem policiado então tá cuidando, né? vamos ver o berimbau lá? não é berimbau que é poeira, né? bom dia meus amores tudo bem com vocês? no último vídeo eu falei que essa praça aqui era Generoso Marques acho que falei algum nome errado pra vocês aqui é praça Osório tá tendo ali ó, uma capoeira é bem policiada aqui tem policiamento que passa aqui então dá pra você vir passear bem tranquilinha aqui vou mostrar pra vocês aqui a praça mais ou menos ó, o pessoal fica fazendo ali a capoeira que o pessoal joga aqui dentro ó, tem um campinho aqui pra jogar basquete tá vendo? o povo fotografando vou abrir um pouquinho mais o ângulo aqui pra mostrar mais pra vocês a praça parquinho para as crianças fechadinhas ali tem essa fonte aqui como eu disse aqui, olha Curitiba é muito arborizada cheia de praça cheia de locais verdes então aqui tem a fonte tá vendo? é isso gente aqui é a praça Osório vamos ver o que ali tem um sebo de livros vou até dar um pulinho lá ver se eu acho um livro de farmacologia pra eu estudar ou não acho que uma outra hora lá não tô com vontade não então é isso gente isso aqui é a praça Osório então agora vamos ver se a gente vai ali na loja da China que eu quero ver se eu compro uma sombrinha pra mim tá? então bora lá na loja da China ver se encontramos uma sombrinha olha essa rua aqui ela vai dar lá na praça Rui Barbosa qualquer hora a gente vem pra lá também só que agora eu não vou lá porque eu não quero eu quero ir pra cá numa loja aqui mas essa rua aqui deixa eu ver como é que ela chama gente eu não lembro mais o nome de nenhuma rua que é Senadora Alencar Guimarães praça Osório e ali rua Senadora Alencar Guimarães essa rua aqui ela dá lá na praça Rui Barbosa gente eu não lembro mais o nome de rua nenhuma aqui vamos ver a gente faz uma foto ó é mais lojas aqui no centro macacão por 60 20 o que que será que é 20 macacãozinho barato hein às vezes a gente andando nessas lojinhas assim gente que a gente acha que não tem roupa você encontra coisinha mais barata e bonitinhas também sabe aqui uma farmácia já comprei o que eu precisava aqui é um hotel centro europeu a vida é muito curta precisa só os bons cafés tá vendo ó que óculos bonito gente vou ter que passar num oculista um fitalmo porque meu óculos já está já está meio deficitário aí pra minha pra minha vista viu ó tênis polo não falo o nome cento e treino não falo o nome não falo o preço ó que bonitinha gente duzentos e sessenta e cinco pro meu bolso já é caro mas é bonito só que eu gosto ó gente eu sei cozinhar eu sei costurar também então eu gosto bastante de tecido também ó se eu não tenho máquina de costura aqueles paninhos coloridinhos ali ó adoro adoro um pano viu ó adoro adoro olha aqui no centro vocês encontram esses moços que ficam fazendo publicidade ali pros restaurantes tá vendo olha onze e noventa ó não sei qual que é não sei se é bom mas aqui você encontra restaurantes aí até por onze e noventa aqui no centro ó Billy Brothers não é Big Brother é Billy Brothers calça cinquenta e nove blusa trinta e nove a mocinha lá do Torra Torra falou que essa semana do dia não lembro o dia direitinho que ela falou pra mim que vai ter um uma mega promoção ali do olha o material escolar gente vai ter uma mega promoção no Torra Torra que vai ter bastante desconto vou ver se eu venho buscar meu macacão aquele boa estudar lá vamos ver lá ah não é aqui é a livraria tô achando que aqui é a casa da China vamos ver aqui a sombrinha bom dia sombrinha onde eu acho ali obrigada ó gente sombrinhas vamos ver os preços aqui também a loja China é engraçado elas são meio que padronizadas no mundo todo o pessoal não atende gente bem né achei coisa mal dos orientais senhor de sombrinha o senhor só tem aquelas ali só aquelas tá obrigada não tem gente a sombrinha que eu queria tem essas daqui mas são ah não tá aqui ó faz cinquenta e nove gente uma sombrinha nem nem tem saídas bora comprar lá no Carrefour que lá deve ter aqui nós temos o McDonald's mas como eu já almocei já estou saste feita vou ver se eu consigo chamar um Uber porque meu celular não tá meio funcionando e é sábado hoje gente eu crento naquela sexta-feira vou atravessar ali chamar um Uber gente então o vídeo de hoje foi esse só mostrando mesmo a Praça Osório que eu achei que fosse o Generoso Marques nem lembro o nome que eu falei pra vocês mas falei nome errado aqui e daí da próxima vez que eu vier aqui pro centro a gente faz de novo um vlog legal tá aqui centro é sempre assim bem movimentado né a gente nunca vou encontrar aqui sem movimento então na verdade se eu achar sem movimento vai ser um domingo né mas eu não vou vir filmar domingo porque não tem loja aberta também né gente eu deixo um grande abraço pra ver se eu consigo chamar o Uber porque meu telefone tá dando crepe aqui mas eu deixo um grande abraço espero vocês em mais vídeos ainda aqui em Curitiba beijinho bom final de semana que eu acho que pra vocês já vai ser passado de final de semana né ó policiamento aqui no centro polícias ali bem policiado então tá cuidando né vamos ver o berimbau lá